Quem dança é eles, quem lança é eles, Black Angels Solta aquele pontinho Meu Deus do céu, R1, são muitas emoções, eu tô louco R1 é problema Mete o louco, mete o louco, já que ainda é paria, não tem problema Pensa que eu sou besta, pensa que eu sou bobo, tá pelando a cesta, domingo mete o louco Pensa que eu sou besta, pensa que eu sou louco, tá pelando a cesta, domingo mete o louco Perfeito, peguei a tua amiga, foi daquele jeito Perfeito, peguei uma tua amiga, foi daquele jeito Bem feito, peguei a tua amiga Foi daquele jeito Que delícia, bem feito Pegou mais tua amiga Foi daquele jeito De que jeito foi, R1? Ah, foi de um jeito diferente Mas que jeito é esse? Ah, aí já quer saber demais, né? Vamos que vamos que vamos, moleque do Tu vai Tu vai Mete o louco Mete, mete o louco Isso eu bater em todos os paledões Música do velhão Mete o louco o tempo todo Eu nunca vi um negócio desse, é muita coisa Levei ela pra sair, taquei o uísque, água de coco Ela falou pra mim que a amiga dela Mete o louco Levei ela pra sair, taquei o uísque, água de coco Ela falou pra mim que a amiga dela Mete o louco Mas como assim? É um jeito diferente, mano Mas sim, mas é como? Bem feito, peguei a tua amiga Foi daquele jeito Daquele jeito Bem feito, pegão é tua amiga Foi daquele jeito Daquele jeito Bem feito, pegão é tua amiga Foi daquele jeito Socorro Mas que jeito é esse? Isso aqui é da Bahia O povo é meu Música do brado O inferno E aí E aí Ah!